Meses de estudos intensivos, leituras, revisões e simulados marcaram a rotina de quem está prestes a encarar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para esses estudantes, a disciplina e concentração foram essenciais. E agora, faltando pouco para o grande dia, a preparação é ainda maior. Eu venho construindo uma boa base de conhecimento e de experiência de prova para os dias de prova do Enem. E agora, na reta final, a gente acaba focando mais nos pequenos detalhes. A gente já construiu a base, agora é só a hora de ajustar as pequenas coisas, as coisas que não estão dando certo e ir direto para a prova, sabe? Ter confiança e fazer um dia de prova satisfatório, sabe? Pensar no que é fazer, afinal de contas, o Enem é uma porta de entrada para vários sonhos que a gente tem, né? É o fim de um ciclo aqui na escola, mas é o começo de um ciclo na vida. Júlio está confiante e sabe o que quer seguir após o Ensino Médio. E o objetivo é ir para Brasília e estudar. Para isso, já se prepara. E agora, no reta final, eu tenho focado nas coisas que dão mais nota para o meu desempenho. Então, seria a matemática, a redação, as linguagens, as ciências humanas. E eu venho tendo aulas de revisões aqui no Pelicano. E o Angulo também proporciona para a gente aulas de revisão em uma plataforma online que vem ajudando a gente, tipo, de grande, sabe? São de grande ajuda para o nosso dia a dia. Mas como a vida de um vestibulando não é feita só de estudos, Júlio compartilhou como tem equilibrado a preparação para o Enem com os momentos de lazer. Uma estratégia para manter o bem-estar mental em meio à pressão do vestibular. Meu refúgio, além de escutar uma música, sabe? Comer uma coisa, uma comida diferente, são os esportes. Então, eu gosto de descontar, às vezes, a ansiedade, algumas coisas nos esportes. Fazer uma academia, então, me ajuda a distrair a cabeça. Então, eu faço, sabe? Principalmente agora na reta final, onde está todo mundo muito cansado, muito exausto. Então, eu faço o básico, o que eu sei que vai dar certo, que vai me agregar pontos na prova, vendo os padrões de questão, fazendo as questões mais difíceis, perguntando dúvidas, às vezes, para os professores. E eu procuro ficar de bem, sabe? Ficar leve na minha cabeça. Por isso que se eu ficar muito prova, 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 eu vou acabar ficando nervoso e na hora não vai sair do jeito que eu espero. Confiante no objetivo, mas a ansiedade não dá trégua. Júlio conta que, embora ansioso, os objetivos são claros. Tudo que é novo, a gente tem esse sentimento, né? Mas a ansiedade é uma coisa boa, é sinal que você liga para o que está acontecendo, né? Então, não adianta, a gente vai ter medo, vai ter ansiedade, mas a diferença é como você lida com isso, né? Como você aplica essa ansiedade e esse medo. Estamos a exatos três dias do primeiro domingo de provas do Enem. Essa etapa traz as questões de linguagem, como língua portuguesa, língua estrangeira, ciências humanas e também a aguardada redação. Os candidatos terão cinco horas e meia para realizar essa prova, mas a principal dica para esse momento é desacelerar e também priorizar o descanso, para chegar no domingo em plena forma. O mais importante, eu acho, agora, nesse momento, é esse acolhimento com o aluno. A gente percebe que eles estão ansiosos. Então, é assim, entre uma aula e outra, é uma dica de como responder uma pergunta, prestar atenção na leitura daquelas alternativas. A gente coloca ali, olha, não esqueça a caneta no dia, leva uma caneta a mais, caneta preta, cuidado com o celular, você pode ser eliminado com o uso de aparelhos eletrônicos. Uma alimentação saudável, no dia, leva um lanche saudável, muita água. Eu falo isso muito para os alunos, que isso é importantíssimo na hora. Mesmo que mais desacelerado, ainda dá tempo de algumas revisões. Nesse processo aqui, eu recomendo, sim, uma revisão, técnicas de leitura, mas eu acho que lá no finalzinho, assim, ele tem que dar uma parada. Não dá para estudar naquele dia anterior. Eu acho que ele tem que parar, descansar, aquilo que eu falei, uma boa noite de sono vai dar um resultado legal para eles ali. Os candidatos já devem se preparar para a prova. Organizar o que pode ou não levar no dia é essencial. A caneta, o documento, o documento oficial, foto. Eu levaria duas canetas, aquela caneta preta. Eu levaria também a garrafinha de água, um lanche saudável para comer ali. Chegaria cedo, verificaria o local que eu vou fazer essa prova, porque eu já escutei, assim, alunos que se confundiram com o nome da escola. Aí chegaram muito em cima da hora e perderam o Enem. Então, verificar, chegar mais cedo para você até ir para a sala, para ver a sala que você vai fazer a prova. Isso te acalma. Se você chega muito em cima da hora e te deixa agitado, isso vai prejudicar no seu rendimento na hora da prova.